Música Carregando né, então o jogo do Pegasus contra o Cobalt Tamo vendo aqui em Maldimira Loplas Protoss contra Protoss galerinha Estamos acompanhando os jogos da chave de baixo A chave Loser's Bracket, a chave perdedora Que é a chave da repescagem no caso Ninguém é perdedor aqui né, mas os caras que já perderam o jogo no caso Então vamos ver o jogo dos jogadores Protoss Um Memor Match, um jogo espelhado Cobalt jogando de Protoss azul E o Pegasus jogando de Protoss vermelho Vamos ver o que vai se desenrolar nesse jogo Vamos ver se vai ser um jogo ofensivo né Aqui no mapa Metalópolis eles estão posicionados em posições cruzadas Que é uma regra específica dessa versão MLG Que é a Major League Gaming Eles alteraram vários mapas clássicos E fizeram algumas sintonias finas digamos assim Fizeram alguns ajustes pra deixar mais competitivo Deixar um pouco mais justo Contribuir pra que os jogos que vão ser jogados Sejam mais épicos, sejam talvez até um pouco mais longos Pra dar um show melhor né Pra dar um show melhor As organizações dos jogos do Starcraft 2, dos campeonatos Elas privilegiam muito esse tipo de coisa né Acho que um exemplo talvez até um pouco exacerbado disso É o fato de que na GSL, na Coreia Esses últimos dias o Naniwa tá sofrendo uma punição grave Por conta de ter feito um tease aí Um rush meio macacada aí num jogo Nem vou entrar muito nesse mérito Fica aí a polêmica pra galera discutir no chat né Quem não tá sabendo dá uma olhadinha nos fóruns aí No próprio Mais C2 deve ter uma notícia sobre isso Dá uma olhadinha pra vocês aí então Pessoal, o jogo Protoss contra Protoss Ele é um jogo bem frontal É um jogo bem direcionado né É uma questão aí quase como o Zeg contra Zeg É uma contagem aí de investimento de recursos Tem uma tendência muito grande de ir direto pro tal do 4Gate né Pra fazer os 4 portais Uma guerra de micro muito grande Raramente se distancia desse estilo de jogo E principalmente nos primeiros, sei lá, 10, 15 minutos de jogo Vai ficar bem nesse conceito A gente já tá vendo o primeiro portal saindo aqui pro Pegasus Do lado da base do Cobalto o portal já tá pronto O núcleo cibernético já em produção Então tá bem adiantado eu diria o jogador Cobalto Uma ordem de construção bem refinada aí O jogador Cobalto, grande jogador Protoss também E começa a ser feito o núcleo cibernético do Pegasus Com a metade do núcleo do Cobalto pronto Tô achando que o Cobalto deve se sair melhor por conta disso Já tá construindo seu segundo assimilador O Cobalto tem uma sondinha aqui enfiada na base do Pegasus Já mapeou tudo, já tem visibilidade de tudo O que é interessante observar é que saindo agora O núcleo cibernético do Cobalto Já deve começar a pesquisar o portal de dobra E começa então efetivamente a pesquisar o portal de dobra O Cobalto já tem dois ciclos de reforço temporal prontos Então ele deve usar um em cada coisa Aqui deve usar um ciclo no núcleo cibernético Pesquisando o portal Ou não Ou não E... bom, enfim Aí finalmente, pô E começa então a acelerar a produção do portal de dobra Grande portal de dobra Que é a tecnologia que permite aos jogadores protós Transdobrar unidades em qualquer região em que haja a matriz psionica Matriz psionica, pra quem chegou agora É esse círculo azulzinho aqui ao redor desses pilares energéticos Que vai determinar aí a ação então das estruturas protós Nos protós, esse pilar energético aqui Ele é tudo pro jogador protós Ele adiciona suprimentos, possíveis suprimentos Então ele tem a função da casinha Do depósito de suprimentos pro jogador protós E além disso ele permite que o jogador protós construa Porque ele só pode construir aonde tem Onde tá abrangendo esse círculo azulzinho Que é a matriz psionica E também a partir do Starcraft 2 Feita a pesquisa do portal de dobra Ele pode transdobrar unidades também Onde há a matriz psionica O que permite que por exemplo uma sondinha marota como essa aqui E eu tenho certeza que isso vai acontecer Coloca um pilar energético aqui posicionado Olha só, atenção Atenção, atenção Olha só, olha só Vai sair, opa E tá aqui então Pilar energético do jogador Cobalto Sendo feito por quê? Porque ele vai colocar as unidades dele já em grande proximidade Nas tropas, na base do Pegasus Vai surpreender o Pegasus com ataque muito rápido Tá saindo agora A tecnologia do portal de dobra pro jogador Pegasus Finalmente o Cobalto com o time bem próximo aqui Já tá saindo inclusive Os últimos portais pra ele começar Estamos continuando então a narração desse jogo aqui Eu não sei até onde gravou pelo Fraps Mas vamos então pra galera que tá ao vivo Que acompanhou sem parar o nosso jogo Olha só, vem agora o ataque do Pegasus, hein? Agora vem a grande volta O Pegasus não tem uma sentinela Seria muito legal se ele tivesse uma sentinela aqui Pra prender as tropas do Cobalto aqui em cima do morro Pra não deixar ele descer Nossa senhora, muito bom o uso de campos de força aqui Do jogador Cobalto Os tormentos tão levando facada na cara Facada na cara aqui, faca no dente Olha só que interessante Mais então a utilização dos campos de força Muito bem utilizados pelo jogador Cobalto Revirando então o jogo nesse momento Transdobrando mais fanáticos pra defender Esse ataque do Pegasus E agora ficou crítico, hein? Agora ficou crítico o Cobalto despontando Com uma vantagem grande aqui Apesar de ter muito menos sondas Nossa Como que ele perdeu toda a sonda, hein? Deixou de fazer talvez Por causa daquele ataque que ele fez Tão cedo no jogo Cara, eu deixei passar alguma coisa Não é possível Cara, que coisa de louco Pessoal no chat Pessoal no chat Alguém viu alguma coisa? Conta pro Pedroquinha aqui Conta pro Pedroquinha Vamos voltar, vamos voltar aqui Vamos voltar, caramba Pera aí, pera aí, pera aí Beleza, vamos voltar então Pegasus O jogador Cobalto então Quebrando o depósito dos suprimentos Aqui embaixo da rampa dele, né? Esse depósito dos suprimentos Que aqui tava localizado Que ainda tá localizado aqui Na base do Pegasus Ele é uma adição específica Dos mapas da MLG Específica do torneio Da MLG MLG Ele impede que os jogadores Prendam os seus oponentes Dentro da base Com rampas Com construções Embaixo da rampa Então, por exemplo Um jogador Protoss Havendo esse depósito dos suprimentos Aqui Ele não consegue fazer Um ataque rápido com canhões Por exemplo E fechar o seu oponente Dentro da base Portanto Não consegue impedir uma expansão E o jogador Terrano Não consegue fechar Com casamatas Que é uma jogada Cheese clássica Cobalto começa a saturar Então a expansão dele Aqui com seus 28 coletores Já se recuperou Aqui o tempo perdido Tá produzindo muitos coletores Aqui aceleradão O jogador Cobalto Dando aquele gás Interessante observar Aqui o Pegasus Também defendendo a base dele Opa, opa, opa Pescou então Não tá mais aqui Aquela vigia Não tá mais aqui Aquela vigia Que aqui estava E quebra o seu depósito De suprimentos Agora então O jogador Pegasus O jogo volta É um estilo macro Os dois jogadores Voltam a produzir As suas coisas Que tem que ser produzidas Nas suas bases E vamos ver então O que deve se apresentar Nos próximos estágios Do jogo Eu tô esperando ver Quem que vai fazer Colosso E deem cara De ser o Cobalto Só porque eu falei Começa a fazer então Bem na hora Na verdade que eu falei O jogador Cobalto Começa a fazer o seu Polo de robótica O que vai permitir Que ele faça então Os famosos Colossi Que é o plural de Colossus Vamos ver então Tá acelerando Não tá acelerando ainda A produção de sondas O jogador Cobalto Tá guardando então Os ciclos de Reforço temporal E aqui na base do Pegasus Tá precisando de uma força Tá precisando de uma força Tá saindo também Um polo de robótica Devemos ver então A grande guerra dos Colossos A qualquer momento Guerra dos mundos aqui Quem viu o filme Gostou Dá um high five Aqui pro Pedro Aquinha Ai é Tom Cruise Então Colossus então Podem ser feitos agora Pelo jogador Cobalto Que já tem o seu Polo de robótica pronto Pode também pesquisar A lança térmica Estendida a qualquer momento Não tem o gás ainda Não tem o gás ainda Ô Cleo É nóis Tá pesquisando então A lança térmica Estendida aqui O jogador Cobalto Subindo o nível tecnológico E buscando então A evolução do jogo A evolução do jogo A revelia das tentativas Do seu oponente O jogador Pegasus Começa só agora A produzir o primeiro colosso Não tá pesquisando A lança térmica Estendida ainda Isso pode ser Completamente decisivo E crucial Num eventual encontro Que os dois jogadores Tenham ao longo da batalha E vamos ver então Se Quem vai levar melhor Vamos ver quem vai levar melhor Sai o primeiro colosso Aqui pro Cobalto Se reposiciona aqui Então a gente tá vendo o colosso Atrás aqui desses fanáticos Seria interessante Dar uma reposicionadinha De leve aqui Mas nada demais Estamos vendo também Os dois jogadores Têm uma vigia Em cima das suas tropas O que é bem interessante Primeiro pra pegar Vigias inimigas Segundo pra evitar Templários das trevas Marotos Enviados por inimigos Bem interessante Na verdade Pro jogador Protoss Nada se esconde Nada é invisível É muito fácil A vigia é muito barata 25 de minério 75 de gás 75 de gás Não é tão barato Mas também Vai lá que é tranquilo Vai lá que é sussa Vai lá que é de boa De boa Beleza Tá vindo agora Com dois colosso O jogador Cobalto Tem bastante tropa Aqui vamos dar uma olhadinha Na parte de suprimentos Tá com uma pequena vantagem Que o Cobalto Ele que já tá transdobrando aqui Um pilar energético Galerinha Pilar energético de proximidade Na posição clássica Aqui que a gente tinha comentado Que o Pegasus ia apontar Um pilar aqui O Cobalto colocou Na posição mais clássica De todas Do pilar energético Que é essa aqui Tá chegando com muitas unidades Aqui por baixo do mapa Essa sondinha do Pegasus Vai ver se o Cobalto Vier atacar por aqui Ela vai mapear E vai permitir Que o Pegasus Se reposicione inteirinho Cara Contagem de suprimentos Dos caras É muito semelhante O Cobalto Vai utilizar Esse pilar energético Pra ajudar A fechar o cerco Em volta das tropas Do seu oponente Aqui Ele deve vir por aqui Aí Exatamente Transdobrando Transdobrando tropas Aqui pela esquerda Eles devem se ajudar A fechar em volta E olha só O Cobalto tentando Fazer um jogo de isca Aqui hein Cobalto tentando Buscar um jogo de isca Buscando acuar O Pegasus Aqui dentro da base dele Se o Pegasus Ficar nessa bolotinha Ele vai levar pior Peraí O Cobalto voltou Pra base dele O que ele tá fazendo Mais uma central de robótica Pronto Já tá A segunda central de robótica Vai fazer mais um monte De colossus Já identificou A transição do seu oponente Tem mais uma central de robótica O jogador Cobalto Tem uma a mais Que o Pegasus Isso pode ser decisivo Vai direto pro Max Então Pra maximizar as suas tropas O jogador Cobalto Com colossus mesmo Vai bater 200-200 Com colossus Enquanto expande Aqui o Cobalto Tá bem tranquilo Forçando o seu oponente Pegasus A produzir mais Estruturas de guerra Mesmo né Estruturas produtivas Produzir mais tropas E vai se permitir Uma expansão a mais Aqui o jogador Cobalto Que volta pra base Sem problemas Aqui um jogo de xadrez Realmente Os dois jogadores se estudando Olha só então Pegasus pescando Esse pilar energético Que tava posicionado Aqui no cantinho E vamos ver o que vai rolar Aqui se o Pegasus vai Ninguém vai fazer nada Vai ficar tranquilo Todo mundo De boa na lagoa Suave Nambunave Porque afinal Meu Pra que guerra né Pra que guerrear What's the point What's the point man Uma Nexus aqui Sendo feita também Pro Pegasus Vai avançar agora Pegasus pelo centro do mapa Com três colossus Uma penca de tropas Mais um colossus Chegando pela diagonal Todo torto Aqui o colossão dele Tá pesquisando O primeiro nível De armamento terrestre De aprimoramento De armamento terrestre Protoss O Cobalto tá No começo da pesquisa Do dele Isso pode ser bem decisivo Porque vai dar mais ou menos O tempo do combate Não, não, não Não vai tá pronto pro combate Vai tá em pesquisa Durante o combate Eles vão pesquisar Vão brigar pau a pau Tem cinco colossus Contra quatro Aqui do Cobalto Do Pegasus Vai ser bem interessante Campos de força Sendo bem utilizados aqui Impedindo inclusive os fanáticos De chegarem Eu acho que esses campos de força Eram do Cobalto Vão defendendo agora As tropas do jogador Cobalto Excelente uso aqui As unidades do jogador Cobalto Fazendo muito estrago Não tem mais unidades Em campo de batalha Praticamente o Pegasus Os colossus agora Vão ser dizimados Pelos outros colossus E pelos tormentos Caramba Varrido hein São cinco Colão Sete Quatro mais seis é dois Quer dizer Quatro mais dois é seis Quatro mais dois é seis Colossus aqui Pro jogador Cobalto Vai retransdobrar aqui As tropas dele Tá bem tranquilo Esse agora sim tá Suave na bunave Sussa na montanha russa Esse cara tá sim Nesse estado Com toda certeza E absoluteza O jogador Cobalto Tá suave na bunave Sussa na montanha russa Já expande de novo Não quer mais saber de nada Já bota Já mete o Nexus Na expansão dourada ali E o Pegasus já dá o GG Já mapeou a situação Em que ele tava Já viu o tamanho do O tamanho da onda Que vinha aí Pra tentar surfar Com a pranchinha de bodyboard dele É isso aí galera Melhor de um então Pegasus desclassificado Cobalto vai pra próxima Próximo jogo Disputar se eu não me engano Com o Senios A final da chave De repescagem Buscando uma vaga Na finalíssima do campeonato E aí A finalíssima do campeonato Seis um dos Oceano A finalíssima do campeonato